E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que caiu no segundo exame de qualificação do vestígio lá da UERJ. Um agricultor dividiu um terreno plano em retas paralelas e plantou sobre elas sementes de determinada árvore frutífera. Para obter uma boa colheita, essas sementes foram dispostas a uma distância de dois metros entre si. A imagem a seguir ilustra a plantação após um tempo. Por exemplo, a menor distância em metros entre duas dessas retas traçadas para o plantio das sementes é... Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a menor distância entre duas retas vai ser um segmento ali perpendicular às duas. O que eu estou falando para vocês? É que quando eu traçar uma reta daqui para cá, tem que formar aqui o ângulo de 90 graus. Se não formar um ângulo de 90 graus, não é a menor distância entre elas. Beleza. E a outra informação que a gente tem aqui é que vocês têm que visualizar um triângulo equilátero. Por que ele é equilátero? Porque ele tem os três lados iguais. Aqui é dois metros, aqui é dois metros e aqui também é dois metros. Então, a distância entre essas duas retas paralelas é a altura desse triângulo equilátero. E aí fica fácil, né? Eu vou até desenhar para vocês aqui essa altura, se o computador, se o programa me permitir. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo desenhar essa altura aqui perpendicular. Deixa eu mudar a cor aqui, vou colocar um verde para diferenciar aí. Eu acho que eu consegui, né? Bem simples traçar esse segmento. Então, formamos um segmento aqui, ó. Onde ele é a altura desse triângulo equilátero. Então, aqui é 90 graus. Galera, acabou o problema. Por quê? Porque a altura de um triângulo equilátero, olha que fácil, hein? Você decorou, você está fazendo a URD, você decorou. A altura do triângulo equilátero é o lado desse triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2. Pronto. É essa fórmula que você tem que estar na sua cabeça. Se você gostou dessa dica de decorar essa fórmula, mire a câmera aqui, ó. No QR Code, dou em qualquer valor, porque o YouTube está monetizando muito mal, gente. A gente precisa da sua ajuda, ok? Então, acabou a questão. Por quê? O lado do triângulo é 2. Então, no lugar do lado eu vou colocar 2. Aí vai ficar assim, ó. 2 que multiplica a raiz de 3 dividido aí por 2. Galera, é só simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Então, se a altura é a raiz de 3, significa então que a distância, a menor distância entre essas duas retas paralelas é raiz de 3. E qual é a alternativa que não está aparecendo aqui, né? A alternativa é a seguinte, ó. A alternativa é o item D de dado. Isso daí, galera. Um abraço a todos. Curtam o vídeo, porque a sua curtida é preciosíssima. Compartilhe com seus amigos e fui!